A sua voz é inconfundível e a sua sanfona não deixa ninguém parado. Eu estou falando de Flávio José, que está aqui mais uma vez em Feira de Santana, na Prime Music, no forró das antigas. Seja bem-vindo, Flávio. Obrigado, Léo. Para mim é uma satisfação voltar aqui à Feira de Santana em mais um evento da Primes. A gente espera que o público compareça para a gente cantar um monte de sucesso. E mais uma vez aqui na nossa cidade, o que está preparando para esse forró? Como é que está o repertório para a galera? Olha, como sempre, a gente tem que cantar músicas de sucesso da carreira. Vamos cantar algumas músicas do CD que a gente lançou no ano passado. E a gente gosta também de fazer músicas tradicionais do São João. Forró sem Flávio José não é forró. Por isso que nós viemos prestigiar, pela qualidade musical que ele tem e pela qualidade também da produção. Show nota mil. Como é que está a agenda? Eu sei que a agenda está lotada, né? Esse período é que enche mais. Tem várias cidades para fazer show. Como é que está a agenda do Flávio José? Está legal. Graças a Deus a gente tem trabalhado e vai trabalhar mais. Eu espero que no final de tudo, corra tudo em paz. Eu espero que no final de tudo, corra tudo, corra tudo, corra tudo, corra tudo, corra tudo, corra tudo. Eu espero que não tenha certeza. Eu não sei porque não é para mim? Eu não sei. Eu quero que nós. Eu espero que no prara. Eu espero que no chão. Tem tantos sucessos, né? Todas as suas músicas fizeram e fazem sucesso. Então canta aí um pedacinho pra gente de uma música pros fãs. Se a veste não, amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. É isso aí. Daqui a pouquinho você confere Flávio José aqui no Forró das Antigas, na Prime Music. E aí